Existe algum conjunto de sintomas que faz com que você fique atento para ter um diagnóstico do coração fraco, entre aspas, né? O nome da doença mesmo na medicina é insuficiência cardíaca. Nesse vídeo eu vou te apresentar quais os sintomas típicos, atípicos da insuficiência cardíaca. Você pode conhecer também, eu vou colocar aqui alguns vídeos do funcionamento do coração, quais os exames podem ser feitos e qual o tratamento proposto para esse problema de saúde, tá bom? Então, vou colocar aqui na tela que existem os sintomas típicos e atípicos. Os típicos são aqueles mais frequentes que as pessoas que têm a insuficiência cardíaca têm na maior parte das vezes. Os atípicos, eles podem aparecer, mas eles são menos comuns nas pessoas em relação a esses sintomas típicos. Eu vou te apresentar todos aqui, tá bom? E meu nome é Daniel, sou médico. Considere se inscrever aqui no canal. Você clica no botão vermelho, basta verificar aqui abaixo do vídeo, esse botãozinho, inscreva-se. Com isso, você terá a possibilidade de receber outros vídeos e ser notificado, pois aqui eu tomo o maior cuidado para produzir conteúdos de boa qualidade, para que você possa ter mais atenção com sua saúde, até mesmo conversar melhor com o seu médico, com sua médica, para que defina-se o tratamento de uma forma mais adequada. Eu considero que os pacientes devem entender mais dos seus problemas de saúde e com isso pode tomar as melhores decisões. Então, esse trabalho aqui de educação e saúde, ele é patrocinado de alguma forma por você que compartilha o conteúdo, que assina o canal, são marcadores importantes para que eu possa sempre produzir, tá bom? Clica aí agora nesse botão vermelho, já inscreve-se no canal. E aí, primeiro, é preciso entender o que é esse coração fraco, né? Vou usar aqui o termo insuficiência cardíaca. O que delimita que a pessoa tem, essa insuficiência cardíaca? É quando o coração não está funcionando de uma forma adequada. E qual é a forma adequada do funcionamento do coração? É ele executar a sua função de bombear sangue, né? Ele permite que o sangue vá até os pulmões para acontecer a troca gasosa, permite que o sangue seja levado do coração para órgãos e sistemas e, assim, supra esses órgãos e sistemas de nutrientes e de oxigênio, fator que pauta a nossa vida, né? E aí, quando tem uma deficiência, tanto na contração para jogar o sangue nos órgãos, nos sistemas, ou no relaxamento para receber um volume de sangue, aí acontece que tem como resultado uma redução da qualidade de vida e até mesmo uma menor sobrevida, né? A pessoa morre mais cedo do que você deveria se tivesse tomado o cuidado de tratar a insuficiência cardíaca. Vou te dizer aqui quais os fatores que levam a ter, mas eu vou te apresentar aqui um vídeo bem legal para que você tenha a noção do funcionamento cardíaco. Olha só, aqui na tela. Então, nós temos vasos, né? Capilares, que é esse pequenininho aqui, temos artérias e veias. As veias levam sangue para o coração, as artérias tiram, saem do coração. Então, imagina que o sangue bombeia o coração e leva esse sangue para os órgãos e sistemas através das artérias. Então, isso aí já são os capilares. É lá, você nem consegue ver, né? O que acontece, as trocas gasosas, né? Uma parte do sangue é mais rico em gás carbônico e outra em oxigênio. E aí acontece essas trocas nos capilares e aí a gente tem a constante circulação de sangue no nosso corpo. Quando o coração não cumpre essa função de ficar batendo adequadamente, aí temos o problema do coração fraco, da insuficiência cardíaca. Essa imagem diz pra gente que o sangue passa pelos átrios, pelos ventrículos. Em um determinado momento, o sangue indo para os pulmões. Outro momento, o sangue vindo dos pulmões. Então, aqui nessa parte, aqui na veia cava, átrio e ventrículo são compartimentos que trazem o sangue para o coração já, o sangue com menor nível de oxigênio. Então, ele passa pra cá, vai pra artéria pulmonar, deixa o sangue mais rico em oxigênio. Aí depois, vem através da veia pulmonar e do ventrículo vai para o corpo todo. Então, imagina assim, o que a veia pulmonar vem para o coração, né? Vem o sangue para o coração, traz o sangue para o coração. E dessa parte aqui, maior dessa cavidade, o ventrículo esquerdo vai para o corpo todo. Então, quando essa função de contração, de troca ali, sobretudo a contração ou relaxamento para comportar um volume de sangue e mandar para o corpo todo, não está funcionando bem, então o coração fica insuficiente, fica fraco na sua função de bombear o sangue. Por isso, ocasiona alguns sintomas que eu vou falar aqui, né? É importante primeiro saber dessa contração e como funciona. Então, aí agora, eu vou falar sobre os sintomas que as pessoas podem ter quando tem a insuficiência cardíaca. É muito comum que tenha a falta de ar, que é a dispneia, mas a falta de ar, como mesmo parado, né? Dependendo da gravidade da insuficiência cardíaca, pode ter essa sensação de estar cansado, essa falta de ar, essa dispneia. A ortopneia é quando acontece essa falta de ar, mas você está na posição deitado. Então, é muito frequente os pacientes chegarem dizendo Ah, eu não consigo dormir. Quando eu deito, meia-noite, um pouco mais para frente, eu acordo cansado. E é uma pergunta que a gente faz, ah, você acorda cansado? Muitas vezes é esse sintoma que leva a pessoa até o médico. Ah, eu estou acordando cansado, não sei o que é. Então, é um sintoma. É a dispneia paroxística noturna. É o que é isso. É que durante o dia, as pessoas podem ter a falta de ar, mas à noite piora. À noite piora. Deitado, mesmo em pé, à noite piora. Porque vem acumulando líquido ao longo do dia, e o coração já fica mais frágil, você fez alguma atividade que gastou energia, e com isso, há a dispneia paroxística noturna. Ou seja, entende esse nome, paroxística, como se fosse o pior quadro do fato de ar, é à noite. A fadiga e cansaço, né? Que tem forte relação dessa falta de ar, e também intolerância ao exercício. Se o seu coração não está bombeando adequadamente, não está permitindo que o sangue vá para o pulmão, que haja troca gasosa, e aí você fica cansado, porque fica intolerante ao exercício. Você não tem oxigênio suficiente para suprir os seus músculos, os seus órgãos, os seus sistemas, para executar as atividades. Então, você faz poucos minutos de exercício, e já está cansado. E tem os sintomas atípicos, né? Os típicos são mais frequentes, agora os atípicos. Os atípicos, pode acontecer tosse noturna, as pessoas, além de ter a dispneia, a falta de ar na noite, pode ter tosse, 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 mas não é tuberculose, não é pneumonia, simplesmente é a tosse, mas outros sintomas. Pode ganhar peso, porque acumula muito líquido, mas também pode perder peso, pela consequente falta de apetite, né? Você fica com aquela sensação que está muito cheia, pelo acumulo de líquido, há uma menor permissão de aceitar alimentos, e aí você vai perdendo peso. Existe também, isso que é interessante, que é a noctúria, que é quando você acorda muitas vezes à noite para ir urinar. Alguns remédios causam isso também, mas o fato de ter insuficiência cardíaca pode ocasionar. Você fica acordando duas, três, quatro vezes, e tanto o volume urinário, quanto a frequência fica aumentando, isso é um sinal. Ou também o contrário, a oligúria. Você, de tanto ter que acordar para ir ao banheiro, muitas vezes você acaba bebendo menos água, e isso faz com que você tenha uma redução da quantidade de vezes que vai ao banheiro durante o dia e durante a noite também. Então, isso se chama oligúria, está urinando menos. Então, esses são os sintomas típicos e os atípicos. Eu tenho alguns vídeos para mostrar como é que faz esses exames, porque o médico que está fazendo a assistência aos pacientes que têm insuficiência cardíaca, por vezes ele tem que solicitar. Então, o primeiro exame, que eu vou mostrar para você, até como faz, porque se você for fazer, você já vai ter uma preparação de como fazer esse exame. Então, eu vou colocar aqui para você ver como é que realiza e qual é esse exame. Esse é o eletrocardiograma. Você vai, deita numa maca e vai colocar alguns eletrodos. Ele tem o objetivo de verificar como é que está o sinal elétrico do seu coração, porque o nosso coração tem uma eletricidade que faz com que bata, né? Tem que ser avaliado se o sinal elétrico está passando direitinho no teu coração para ver se o problema é nisso, né? Porque a identificação do problema vai dizer como é que vai ser o tratamento. Então, você vai, deita na maca, coloca os eletrodos, que são essas peçazinhas, são em adesivos, em algumas partes, no coração, no punho e nos pés. Aí, a técnica faz isso. Se você tiver muito pelo, né? Ela vai tirar esse pelo lá com o gilete. Ela vai passar álcool para deixar a área bem limpa. Então, antes de ir fazer um exame desse, deixe essa região bem limpa, lave bem com água e sabão. Não coloque cremes, óleos, senão isso vai dificultar o exame, tá bom? Então, faz uma boa higiene antes de ir até esse exame. Ela vai colocar os eletrodos em você e rapidinho faz esse exame. Ela aperta lá o botão, a máquina processa, avalia e emite o resultado, que são aquelas figurinhas que é bem típica da cardiologia, que sobe e desce e você leva até o médico para ele avaliar, tá bom? Então, o eletrocardiograma é um dos exames que o médico pode solicitar para que você seja avaliado se é uma das causas. O outro exame, além de avaliar o impulso elétrico do seu coração, é o ecocardiograma, que eu vou mostrar aqui na tela também para você. Assim, se você receber a solicitação de um exame desse, você vai, também, já vai preparar. Então, eu vou colocar aqui na tela um vídeo como é que faz o exame. E para que é que serve o ecocardiograma? Para que você tenha a avaliação de como que está a função. Por quê? Qual é a função, né? Bombear. Então, ele avalia como é que está a quantidade de sangue que está saindo, que chama fração de ejeção. E também avalia a estrutura. Então, você vai deitar na maca, também vai higienizar essa região do tórax. Se for mulher, ele vai cobrir a mama. Deve ter outra pessoa na sala, muitas vezes. Aí, ele coloca esse transdutor e aí avalia como é que está cada região do coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Também avalia a região vascular. E aí, vê. Se está bombeando direitinho, se tem alguma alteração na estrutura. Então, avalia a função. Se está injetando sangue normalmente. E como é que está a estrutura do coração. E aí, você faz deitar uma maca com o médico. O médico que faz esse exame. E ele vai passando um gel e vai passando no seu tórax para ver várias, visualizar várias regiões. Aí, no final, ele emite um laudo e você leva para o seu médico assistente. Normalmente, é o radiologista que faz ou o cardiologista, o especialista nisso, em imagens do coração. Tá? E tem outro exame também. Você vai fazer, e eu vou mostrar também na tela, esse outro exame que nem todo mundo precisa fazer, tá bom? Então, cada caso é um caso. É importante ter isso. Mas a ressonância nuclear magnética, quando o ecocardiograma não demonstra tudo que o médico quer ver, ele pode ser solicitado. Então, a ressonância nem todo mundo precisa fazer, mas ele visualiza a estrutura do que lá o ecocardiograma não mostrou. Ele pode verificar o grau de insuficiência, a estrutura, como é que está. E aí, como é que você se prepara para realizar uma ressonância, né? Vou colocar aqui na tela como é que faz. A ressonância... Compartilhar a realização. Ressonância nuclear magnética. Então, você vai até a clínica de imagem, não pode ter nenhum metal no corpo, porque essa máquina é como se fosse um grande ímã. Você é inserido assim nessa máquina para avaliar a função do coração. Então, você passa um tempinho dentro dessa máquina e aí o técnico captura a imagem, o médico avalia, pode avaliar no momento lá, qual a melhor imagem, vai mudando o contraste. E depois você sai tranquilamente e recebe o laudo, como é que está a imagem desse coração através da ressonância. Tá bom? Então, esses são os exames que você pode realizar no caso de ter a necessidade de ser avaliado ou avaliada para uma ocorrência de insuficiência cardíaca. Então, eletrocardiograma, ecocardiograma e ressonância. É importante ressaltar isso, né? Que cada caso é um caso. Eu te falei aqui para que você tenha um maior nível de consciência sobre como funciona, mas não quer dizer que você vai fazer exatamente isso que eu estou dizendo aqui, porque o médico vai avaliar o que você tem, quais os seus sintomas, quais os resultados de exames anteriores, quantos anos você tem, quais os remédios você usa, mas é importante ter essa ideia, essa noção geral. E isso aqui é importante, né? Quais os fatores que aumentam o risco de você ter a insuficiência cardíaca. Então, as pessoas que fumam, as pessoas que têm alterações nos seus níveis de gordura, no sangue, mas tem que ser muito elevado por muitos anos. E as pessoas que têm uma hipertensão arterial não controlada, né? Aquela pressão alta não controlada. Então, a pessoa que tem a pressão alta, mas não tem sintoma, né? A pressão alta não tem sintoma. E aí você fica muito tempo com aquela doença, sem tratar, toma um remédio sim, um dia sim e dois não, aquele tratamento inadequado. Então, isso aumenta o risco de você ter a insuficiência cardíaca. Pacientes que bebem bastante bebida alcoólica também aumentam o risco. O álcool, ele é cardiotóxico, que a gente chama aqui. Ou seja, causa dano ao coração. Quanto mais, pior. Diabetes não controlado, né? As doenças não controladas, elas atacam vários órgãos e sistemas. Quando você tem diabetes, esse nível de açúcar no sangue elevado por muito tempo, que é a glicotoxicidade, né? O açúcar atacando vários órgãos e sistemas seus, os olhos, várias partes do corpo, até que o coração também. O nível de açúcar no sangue é elevado sempre. Então, se você não tratar corretamente, aumenta a chance de você ter insuficiência cardíaca. E a obesidade, né? Que exige muito mais do coração, exige muito mais do corpo todo e mantém o processo inflamatório de uma forma constante. Enxergue a obesidade como um problema de saúde também, como uma doença, e que precisa ser tratada, pois aumenta risco para vários problemas de saúde, inclusive a insuficiência cardíaca e o coração fraco. E o tratamento, como é que ela é feita, né? Repito que cada caso é um caso, mas o geral é tratar as causas, fatores de risco, esses que eu citei. Então, é muito importante abandonar o tabagismo, o etilismo, o médico vai fazer essas recomendações de acordo com o seu contexto. se houver algum comprometimento, De intolerância ao exercício, se o seu coração já estiver muito comprometido, haverá uma reabilitação cardiovascular. Você vai para a fisioterapia, o fisioterapeuta vai te ajudar a recompor a função cardíaca através de exercícios. Alguns remédios também podem ser prescritos, vai depender da causa da insuficiência cardíaca. É hipertensão não controlada, é diabetes, obesidade, ou então teve um infarto. Então, são várias as causas que levam à insuficiência cardíaca e a depender da causa vai ter que tratar aquela causa e tem alguns remédios para isso. Não vale a pena citar aqui porque são inúmeros remédios e você precisa receber a avaliação presencial do seu médico assistente para que ele identifique qual foi a causa e depois ele vai tratar essa causa específica. Tá bom? E é isso. Espero que você tenha evoluído sobre o conhecimento da insuficiência cardíaca, desse coração fraco. Tive o maior cuidado para trazer isso bem estruturado para você. Sei que há muitas dúvidas quando você tem um diagnóstico você vem no YouTube procurar sobre isso e esse vídeo completo sobre o tema para que você possa mesmo ter uma melhor noção de como é esse problema de saúde. Então, você pode clicar aqui no vídeo se está acompanhando do celular ou do computador nesse link compartilhar. Aí vai aparecer aqui a possibilidade de você compartilhar em várias redes sociais. Você pode copiar o link e mandar para o seu grupo de família no WhatsApp, um grupo de amigos, alguém que você acha que tem hipertensão, diabetes ou outras doenças, que fuma, que bebe e que isso aumenta o risco de ter insuficiência cardíaca. E com esse vídeo educacional pode ser que sensibilize essa pessoa que ela conheça mais sobre essas questões relacionadas à saúde sem alarmismo, mas só com esse objetivo educacional para que todo mundo possa ter as suas melhores decisões de vida, melhores decisões de saúde. Lembra de sempre clicar nesse botão vermelho aqui para que você assine o canal. Dessa forma, sempre produzirei conteúdos porque virei o canal crescendo. Tudo certo? Então, abraço. Vou deixar outros vídeos aí para você assistir que tem correlação aqui com esse. A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau. 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 Tchau.